Como cuidar das baterias do seu drone para durar mais? Neste vídeo vou demonstrar como cuidar da sua bateria de drone para que ela dure mais, mantendo o tempo de voo mesmo após várias utilizações, e evitando também a perda da bateria após alguns meses de uso. A má conservação das baterias pode ter consequências graves, como a bateria em char, perda da confiabilidade e potência. Além de ser engenheiro eletrônico, já utilizo drones profissionais há mais de 6 anos. O meu primeiro drone DJI Mavic Pro eu utilizo até hoje, como pode ver nos vídeos do meu canal. Antes de continuar, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, pois além de vídeos em 4K feitos com drones profissionais, até o Evo Nano e DJI Mavic Pro, apresento testes e dicas sobre drones. Essas dicas servem tanto para baterias inteligentes de drones profissionais, como para baterias de drones mais baratos. As baterias de drones mais sofisticados são inteligentes. Isso significa que elas possuem um circuito eletrônico que as protege, controla a temperatura e tensão de cada célula interna, fornecendo um diagnóstico preciso do estado e da carga da bateria. Esse tipo de bateria é muito importante para que se possa ter um voo mais tranquilo, fornecendo dados precisos sobre a sua carga e evitando surpresas ruins durante o voo. Vamos aos pontos mais importantes para se prolongar a vida das baterias de drones. Carregar somente quando a bateria não estiver quente. Após o uso, depois de um voo, é normal que a bateria esteja aquecida. Então é necessário aguardar que ela se resfria até a temperatura ambiente antes de recarregá-la. Armazenamento. Para armazenar a bateria, nunca deixe ela totalmente carregada, pois isso diminuirá a vida útil dela. O ideal é deixar ela com até 85% de carga e carregar completamente somente antes do voo. Outro ponto importante é quando for armazenar por longos períodos, carregá-las com no mínimo 50% e no máximo 85%. Caso contrário, se ela se descarregar totalmente, você poderá perder sua bateria. Se sua bateria estiver sem uso por mais de 3 meses, é bom verificar o estado de carga da bateria. Para isso é só clicar rapidamente no botão da bateria e verificar quantos LEDs acendem. Caso assina menos da metade, é aconselhável carregar até chegar pelo menos 50% de carga e no máximo 85%. Evitar superaquecimento. Quando carregar a bateria, é bom dar um tempo para se resfriar antes de voar com o drone, evitando assim o aquecimento excessivo e consequentemente a redução de sua vida útil. Carregar antes de cada voo. É aconselhável carregar a bateria por completo antes do voo. Caso contrário, poderá ocorrer falta de precisão dos dados de carga fornecidos pela bateria ao controle remoto. E por consequente, queda repentina da porcentagem de carga durante o voo. Imagine que você está voando sobre o mar. No controle a indicação bateria está 80%. Você continua afastando o drone imaginando que esteja com falta. Só que de repente, a bateria vai a 15%. Pronto, se lascou. Se estiver muito distante, não conseguirá retornar o drone. Caso você já tenha tido esse problema, deixe nos comentários. Ou caso concorde ou discorde das minhas dicas, comente também. É sempre bom conhecer mais opiniões sobre o assunto. Se inscreva no canal, se inscreva no canal.